Seu problema não é aprender inglês, esse é só o sintoma de algo muito maior, aquilo que você pensa de si mesmo. O verdadeiro desafio é que ao longo da vida nós aprendemos a dar ouvidos a pior parte dos nossos pensamentos, aquela que te faz sentir o mais incompetente do planeta. Você desiste não porque é impossível, mas porque você se convenceu de que não é capaz. E eu entendo, porque eu tenho mais de 25 mil alunos e a imensa maioria relata que já desistiu e se sentiu incapaz em algum momento. Eu me chamo Mateus e eu sou professor de inglês. E antes de tudo, eu preciso que você saiba que eu não sou gringo e nem nasci em berço de ouro. As pessoas acreditam em mitos porque não conseguem ver a verdade, que uma pessoa comum, como você e eu, pode falar inglês fluentemente sem sair do Brasil e sem gastar uma fortuna pra isso. Eu tô aqui pra te ajudar a derrubar essa muralha de insegurança que te impede de acreditar em si mesmo. Porque essa não é só a minha história. No fundo, ela também é a sua, porque nós somos mais parecidos do que você pensa. Se eu pude chegar onde eu cheguei, você também pode. Eu nasci em Marechal Cândido Rondon. Eu morei lá até meus 20 anos de idade, quando me mudei pra Curitiba. E sim, meus pais são 100% brasileiros. Inclusive, eles se chamam Gerson e Márcia. E a gente sempre foi a tradicional família brasileira, que não passa fome, mas também não sobra dinheiro no fim do mês. E às vezes é até complicado de pagar algumas contas. E eu sei, muitos de vocês achavam que eu vinha do exterior ou de uma realidade em que eu pude fazer um monte de intercâmbios e cursos caros pra aprender inglês. Mas, foi aqui que tudo começou. Eu sempre fui uma criança muito reservada. Em parte pela minha personalidade e em parte por eu ter sido constantemente humilhado por estar acima do peso quando eu era criança. Eu lembro de um dia que eu tava saindo da escola, quando acabou a aula, e aí tava praticamente todos os alunos indo buscar as bicicletas, indo pro portão esperar os pais. E quando eu fui subir na minha bicicleta, ela literalmente quebrou no meio. E aí você já imagina, centenas de crianças, e você sabe que crianças não têm limites, dando risada de mim. A baleia que quebrou a bicicleta no meio. O pobretão que não tem dinheiro pra comprar a bicicleta decente. Entre muitas outras coisas absurdas que você pode imaginar. Então hoje, quando as pessoas veem o Matheus com milhões de seguidores, é fácil dizer que ele é gringo e privilegiado. Mas quantas dessas pessoas diriam o mesmo do Matheus que voltava pra casa naquele dia, de cabeça baixa, humilhado por aqueles que considerava como amigos. Foi de lá que eu saí. Por isso, eu acredito cem por cento que a principal diferença entre a pessoa que você é e a pessoa que você quer se tornar, é que essa pessoa fez o que devia ser feito pra chegar lá. E eu não sabia naquela época, mas tudo isso se tornaria essencial pro meu desenvolvimento no inglês. A grande transformação da minha vida viria dos lugares mais inesperados possíveis. Quando eu era criança, em casa só tocava Rockset, U2, Summer Eletro Hits, Beatles, ABBA e bandas nesse sentido. E como bom filho, eu queria honrar meus pais. Então com certeza eu comecei a ouvir essas músicas por conta própria. Eu peguei gosto mesmo a ponto de querer aprender as letras. E isso me ajudou a formar um vocabulário inicial e começar a desenvolver a minha escuta. Então o inglês não entra na minha vida intencionalmente. Eu não tinha exatamente o interesse no inglês. Naquele momento, eu só tava curtindo a música enquanto eu buscava agradarem aos meus pais. E junto com isso, mais dois fatores da minha infância somaram pra minha influência. Um deles foi o meu Playstation 2. E eu não sou assim tão das antigas, mas quem viveu naquela época sabe que todos os jogos vinham 100% em inglês. Fora aqueles inglês bombapete que você comprava pirata no camelô. Mas, em geral, pra poder jogar, você precisaria enfrentar a barreira do inglês. E eu lembro que eu ficava incomodado de não entender as coisas. Mas como o desejo de jogar era maior, eu quebrava a cabeça até conseguir entender. Com o tempo, eu notei que eu não conseguia ligar mais os pontos. O meu vocabulário começou a expandir ainda mais. Inclusive, quase tudo que eu sei em inglês sobre carros, eu aprendi com o Need for Speed Carbon, que eu jogava com meu pai. E todo esse processo se consolidou mesmo quando eu tive meu primeiro computador com acesso à internet. Esse computador não rodava os jogos que eu queria jogar. E comprar um supercomputador naquela época era financeiramente totalmente fora de condição. Então, o que eu fazia era ver vídeos de outras pessoas jogando esses jogos no YouTube. Os famosos walkthrough. E basicamente, ou o vídeo era 100% em inglês, ou era um brasileiro jogando um jogo 100% em inglês. De uma forma ou de outra, eu continuava tendo contato com o idioma. E isso foi consolidando a minha fluência. E eu agradeço muito os meus pais por não terem me proibido de mexer no computador. Muito pelo contrário. Meu pai insistiu que eu fizesse um curso de informática naquela época. E lá, eu aprendi mais inglês ainda, estudando programação e sistemas no computador. E claro que ficar tanto tempo nas telas tem suas consequências. Mas pra mim, o lado positivo foi muito maior. Se eu não tivesse tido essa liberdade lá atrás, eu tenho certeza de que eu não seria fluente em inglês hoje. E aí, você vê as pessoas acharem que eu tenho algum dom extraordinário pra ter aprendido esse idioma. E eu, sinceramente, não vejo nenhum dom. Eu vejo uma criança que queria honrar os pais e gostava de videogame e informática. E isso me levou naturalmente a aprender o inglês. Não por um dom natural, mas por um princípio básico. Pra dominar uma nova língua, você precisa emergir nela. Viver ela no seu dia a dia como os nativos fazem. Era isso que eu tava fazendo sem perceber. Eu não tava estudando inglês. Eu tava vivendo inglês no meu dia a dia, nas coisas que eu gostava. E você pode não ter tempo hoje pra ficar jogando videogame. Mas o princípio é o mesmo. Se você inserir o idioma nas coisas que você já faz no dia a dia, nos podcasts que você ouve, nos conteúdos que você vê no Instagram, nos hobbies que você tem, você vai aprender. Essa foi a origem do Metro CDF que eu ensinaria pra mais de 25 mil alunos mais tarde. Isso já começava a chamar atenção. Porque, em geral, a maior parte dos meus colegas iriam passar 10 anos estudando inglês na escola e em cursinhos e nunca se tornariam fluentes. Só que o erro não era exatamente deles. Isso é algo que eu só entenderia mais tarde. Por enquanto, eu era só uma criança meio perdida que tava aprendendo a falar inglês. Na época, eu não suspeitava que isso me levaria pra algum lugar. Até que uma coisa aconteceu. Algo que mudaria minha vida pra sempre. Como na escola eu era constantemente humilhado por estar bem acima do peso, eu desenvolvi uma personalidade bem reservada. E sempre com um certo receio de me expressar. Porque quando eu fazia isso, alguém desenterrava algum motivo pra tirar sal. Até que eu conheci os escoteiros. Nos escoteiros, eu encontrei um ambiente onde absolutamente ninguém tirava sal de mim. Ao contrário, naqueles momentos que eram oportunidades perfeitas pra fazer piada, eles me incentivaram. Eu lembro certinho de um dia que a gente tava fazendo uma corrida de obstáculos e tinha que passar por um pneu. E antes mesmo da corrida começar, eu já tava com medo de que alguém ia tirar sal de mim quando eu fosse tentar passar pelo pneu. Ah, porque vai ficar preso, algo nesse sentido. Mas não. Na verdade, tava todo mundo me incentivando e motivando e torcendo pra que eu terminasse a corrida. Era um ambiente onde eu não precisava ter vergonha de quem eu era. Eu poderia ser só eu mesmo e era incentivado a fazer isso. E lá eu não encontrei apenas amigos, mas pessoas que olhavam pra mim de verdade. E eu lembro que nós fazíamos esquetes ao redor do fogo, que eram como pequenas peças, como se fosse um teatro. E cada grupo precisava montar um roteiro com os seus membros. E eu nunca tinha me sentido tão livre na minha vida quanto naquelas esquetes. Eu podia ser eu mesmo nessas esquetes sem ter vergonha. E pra melhorar, eu tava encenando um personagem. Então não era como se fosse o Matheus ali fazendo aquelas piadas e atuando. Mas no fundo, no fundo, era sempre eu. E foi aí que eu fui picado pelo mundo no cinema e atuação. Eu queria então me tornar ator, pra que eu pudesse ser eu mesmo a vida toda e nunca mais me envergonhar disso. E é aí que entra o inglês novamente. Eu queria fazer isso globalmente. Me tornar mundialmente reconhecido. E pra isso, eu precisaria estar falando inglês muito bem. Foi então que eu comecei a praticar monólogos e imitar os meus atores favoritos falando. E isso melhorou absurdamente a minha fala e a minha pronúncia no inglês. É impressionante como o ambiente consegue te moldar. Quando você tá do lado das pessoas erradas, parece que o ambiente faz de tudo pra te puxar pra baixo. Agora, quando você encontra um ambiente que não só te aceita como você é, mas confia na sua capacidade de desenvolver a sua melhor versão, você consegue evoluir como nunca. E esse ambiente de respeito e incentivo foi o que me faltou por muito tempo. Hoje, é isso que eu busco proporcionar pros meus alunos do cronograma dos fluentes. A maioria das pessoas não aprendem inglês porque já perdeu a esperança. Essas pessoas já não confiam mais na sua própria capacidade de aprender. E por isso, desistem fácil. E pensa comigo. O que acontece quando essas pessoas entram em escolas e cursinhos tradicionais de inglês? Elas encontram o mesmo ambiente que não as acolhe, que não as incentiva e que não se importa de verdade com o progresso delas. Tudo é feito previamente pra seguir o currículo e te fazer pagar mensalidades pelo máximo de tempo possível. E não pra fazer o aluno evoluir de fato. E eu não quero ser esse tipo de professor. Eu quero ser o professor que acredita em cada um dos meus alunos e faz eles conseguirem alcançar o real potencial deles. Porque foi essa a experiência de incentivo que eu tive com os escoteiros. E é isso que eu quero transmitir na minha vida agora. Bom, a essa altura, eu tinha então duas coisas. Uma meta, que era ser ator internacional, e uma ferramenta, que era o inglês. E como que isso me tornaria então o professor de inglês mais seguido do Brasil? Bom, a resposta é a ilustração perfeita de como o universo nem sempre te dá o que você quer, mas sim o que você precisa. Na vida adulta, a realidade se impõe muitas vezes de formas frustrantes. O ano era 2019. E não só eu ainda não era ator, como eu tinha pedido demissão do meu trabalho. Além disso, eu vinha de um histórico longo de fracassos das minhas tentativas de fazer alguma coisa funcionar no marketing digital. O marketing digital tinha surgido na minha vida lá por 2013, desde a época em que eu ganhei meu computador. Desde aquele ano, eu tentava formas de dar certo, mas sem sucesso. E a vida adulta chegando, eu precisava fazer algo para me sustentar até o meu sonho de ser ator em Hollywood se tornar realidade. Mas o que eu sabia fazer? Bom, eu sabia falar inglês. E foi nessa época que surgiu uma oportunidade para ser professor de inglês na minha cidade. Graças a tudo que foi feito até então, eu já falava inglês muito bem. Então, eles me aceitaram na vaga. O plano na minha cabeça estava muito claro. Essa era a oportunidade perfeita para pagar as minhas contas e aperfeiçoar ainda mais o meu inglês até virar ator fora do Brasil. Não era nada além de uma ocupação temporária. Pelo menos era o que eu pensava naquela época. Só que eu acabei sendo completamente envolvido pelo processo de ensinar. No começo, eu tinha uma sensação estranha de que os alunos estavam o tempo todo me julgando por ser jovem demais, por não ter feito o intercâmbio, por não ter a formação na área daquela época. Eu me sentia incapaz, até que eu vi os meus alunos começarem a se tornar fluentes graças às minhas aulas. E eu acredito fortemente que no fim das contas, o que importa é o resultado. Isso é o que valida o método. A verdade é que muitos alunos já haviam passado anos e anos tentando aprender inglês, mas sem sucesso. Eu sabia exatamente pelo que cada um ali já tinha passado, as dificuldades deles, e eu realmente queria ajudar eles a aprender. Por isso, o esforço de tentar entender como eu aprendi e replicar isso de alguma forma para os meus alunos se tornou um hobby para mim. Inclusive, eu percebi que eu poderia usar a atuação na sala de aula para deixar as aulas mais divertidas. E bom, essa foi a combinação perfeita para mim, que queria ser ator fora do Brasil. Além de manter o meu inglês afiado, eu estava praticando atuação todo dia. Só que aí, as ambições do passado voltaram. Eu havia tido um histórico de fracassos no marketing digital até então, mas não aceitava me acomodar que ela vinha. Eu queria crescer mais, mas eu achava que sendo professor não seria possível fazer isso. Então, eu comecei a arranjar sarna para me coçar na escola. Eu tentei achar formas de ajudar o dono a trazer mais alunos e faturar mais. E eu sabia que a internet era o caminho mais forte para isso. Então, eu comecei a produzir vídeos de dicas de inglês para o Instagram daquela escola. Em pouco tempo, esses vídeos começaram a viralizar e trazer mais alunos. Ou seja, realmente deu resultado. Eu ganhei moral na escola, eu ganhei um aumento, novas oportunidades, mas foi aí que o marketing digital voltou a me picar. Eu pensei, cara, eu poderia estar fazendo isso para mim mesmo, crescendo o meu perfil, trazendo alunos para a minha escola de inglês. E aí não deu outro. Eu pedi demissão e apostei literalmente todas as minhas fichas nisso. Era tudo ou nada. E é impressionante como, já ali, o inglês tinha feito uma diferença gritante na minha vida. Ele me dava acesso a coisas que eu dificilmente poderia ter de outra forma. Eu tinha 19 anos e recebia 3 mil reais como professor de inglês. E 3 mil reais para um moleque de 19 anos ainda hoje é bastante coisa. E isso tudo melhora quando eu fui dar aulas particulares. Aos 20, eu já fazia mais de 10 mil por mês ensinando inglês. Para muita gente, isso seria um sonho, na verdade. O inglês foi o que me deu tudo isso. E eu não estaria onde eu estou hoje se não fosse pelo inglês. As pessoas ouvem falar a vida inteira que o inglês é importante. Mas nem sempre isso é tangível. Às vezes é até fácil ignorar, porque elas nunca pensam que vão precisar dele. Mas eu tenho certeza que cada pessoa que não fala inglês já deixou passar pelo menos uma oportunidade de ouro por causa disso. E eu não digo isso para desanimar ninguém, mas para incentivar todo mundo que está vendo esse vídeo a agir. Quando eu pedi demissão, eu estava apreensivo. Mas eu sabia que tinha nas mãos as ferramentas para construir o futuro que eu queria. E não me entenda mal, eu não estou falando isso só do ponto de vista financeiro. Depois de ter tornado vários alunos fluentes em sala de aula, algo que as escolas e idiomas dificilmente conseguem fazer para dizer a verdade, eu comecei a perceber algumas verdades um tanto perturbadoras. O seu problema não é o inglês. Ele é só o sintoma de algo maior, aquilo que você pensa de si mesmo. E por que eu falei isso lá no começo? Porque foi essa realidade com que eu me deparei ao lidar com os meus alunos. Era um pouco estranho, porque para muitos deles era genial o fato de eu falar inglês, o que para mim nunca foi genial. Afinal, eu fiz isso ouvindo músicas, jogando videogames e vendo vídeos. O que teria de muito genial nisso? Bom, o ponto era que muitos deles já estavam há anos tentando aprender inglês, pulando de escola em escola, mas sem sucesso. Imagino que é uma pessoa passar 10 anos da vida dela numa escola, onde convencem ela de que estão ensinando inglês e ela não aprende. É claro que ela vai pensar que é incapaz, que já passou da idade, que o inglês é difícil, que demora muito para aprender e que não é para ela. Mas quando eu tentava entender como fazer com que os alunos aprendessem, com base no que deu certo para mim, nas primeiras aulas eles já começavam a soltar as primeiras palavras. Em um ano, a grande maioria já era fluente em inglês. E isso me fez começar a notar que o problema não eram os alunos, e sim os métodos questionáveis de certas escolas e cursos tradicionais. Afinal, o que você aprende na maior parte do tempo em quase todos eles? Pura gramática que você não usa no dia a dia. Você passa meses e meses girando em círculos com os mesmos assuntos, o verbo to be, o present perfect, o ing e preposições. Enquanto aprende umas poucas palavras novas e raramente é incentivado a falar. Ou seja, o puro estudo passivo da gramática. Totalmente o contrário do que fazem os próprios nativos para aprender inglês. Mas esse não era o único problema. Muitas dessas instituições não estão exatamente preocupadas em tornar você fluente. A preocupação principal é seguir a grade curricular enquanto garantem a sua mensalidade cara entrando todos os meses. Isso significa que o aluno é posto numa grande linha de montagem, onde ele não vai receber nenhum direcionamento voltado para as necessidades específicas dele. Ele vai receber o conteúdo que está pré-determinado e vai ser arrastado pela turma do início ao fim do curso. É um ambiente hostil e que não é feito para tornar o aluno fluente, mas para manter o negócio girando. E o que eu acho mais curioso e ao mesmo tempo preocupante nesses cursinhos tradicionais, é que nem mesmo os criadores dos métodos aprenderam inglês do jeito que eles tentam ensinar. Na maioria dos casos, nem os professores usaram aquele método para aprender. Geralmente eles foram criados por falantes nativos que não conhecem as dificuldades que você, como brasileiro, enfrenta para conseguir alcançar a fluência no inglês. E dificuldades que eu conheço, porque além de ser brasileiro, eu também passei por elas. Então, junta tudo isso. Ensino passivo de gramática. Uma instituição mais preocupada com o lucro do que com a fluência do aluno e um método criado por uma pessoa que não conhece as suas dificuldades. E qual o resultado? Não é que o aluno apenas não aprende, ele vai pensar pensar pelo resto da vida que ele é um incompetente. Você colocou na frente dele um método ridículo, convencendo ele de que era certo e ele não aprendeu. O aluno começa a achar que é incapaz. Então, lá na frente, ele nem tenta de novo, porque ele já se convenceu de que o inglês não é para ele, que ele não consegue. E se tentar de novo, também desiste rápido pelo mesmo motivo. E antes que venham me dizer que eu estou atacando as escolas e cursos tradicionais para puxar a sardinha para o meu lado, entenda, eu não estou atacando nenhuma escola ou curso de inglês. Eu estou atacando os métodos questionáveis que muitas delas enfiam goela abaixo nos seus alunos. Eu sei que existem escolas e cursos bons com professores honestos e que fazem um bom trabalho. E eu, vim desse ambiente, eu mesmo trabalhei em uma delas. Mas, francamente, se essas escolas fossem a maioria, nós não teremos apenas 1% de brasileiros fluentes em inglês, sendo que boa parte da população passa quase 10 anos com a matéria de inglês na escola. O Brasil é o país que mais estuda inglês e, ao mesmo tempo, um dos que menos tem pessoas fluentes no mundo. E eu comecei a ver isso na prática assim que eu pedi demissão. Eu sabia que eu tinha algo a dizer para esses alunos. Para esses alunos, muitas vezes frustrados e sem esperanças da sua própria capacidade de aprender. Eu sabia que eu poderia fazer com que eles alcançassem a fluência e recuperassem sua autoconfiança. E eu tinha convicção disso porque eu já havia tornado vários alunos fluentes a essa altura. E eu sabia exatamente como tinha feito isso. Eu já tinha alguns princípios fundamentais em mente que produziriam esse tipo de resultado. Primeiro, se aprende a falar inglês falando. Eu sempre incentivei meus alunos a falarem desde o primeiro dia, até os iniciantes. E falar é igual a nadar. Você pode ler quantos livros de natação você quiser. Enquanto você não pular na piscina, você não vai aprender a nadar. Segundo, é que você nunca viu um bebê estudando gramática para aprender algum idioma. Da mesma forma que você não sabe explicar predicativo do sujeito no português para conseguir falar corretamente, você também não precisa fazer isso no inglês. Terceiro, o problema não é guardar informação, e sim acessá-la. É comprovado que o nosso cérebro consegue armazenar informações de várias vidas. Mas guardar é diferente de acessar. E para conseguir acessar, basta usar o mecanismo que eu batizei de pontos de acesso. E quarto, não confie no metro se o criador não usou para se tornar fluente. Como que você vai aprender com um metro que nem sequer funcionou para a pessoa que criou ele? É por isso que muitos não conseguiram até hoje. Os princípios já estavam lá, e eu só precisava dar forma a esse metro. E com a ajuda da internet, eu tinha certeza que eu poderia mostrar para milhões de pessoas que o inglês é mais simples do que elas pensam. Todo sucesso tem uma pitada de sorte. Mas, sinceramente, chamar esse crescimento de pura sorte seria desonesto. Eu já tinha quebrado a cara com o marketing digital desde 2013. E durante o meu tempo como professor na escola, eu tinha achado um jeito efetivo de colocar essa bagagem em prática. Ou seja, eu sabia exatamente o que eu precisava fazer para ter o alcance que eu queria e eu estava completamente focado em fazer isso dar certo. Não tinha plano B. O plano A era o único e tinha que dar certo. Era tudo ou nada. Foi nessa época que eu me mudei para Curitiba. E só para você ter uma noção, eu tive que improvisar uma caixa de papelão como cadeira, porque eu estava sem dinheiro para comprar uma nova naquele momento. Eu tinha um único plano. E a minha sobrevivência literalmente dependia dele. E não só isso. Nessa época, o meu vô, o Erno, foi meu fiador na locação da kitnet que eu estava. Basicamente, se eu não conseguisse pagar o aluguel, eu sugeria o nome do meu vô. E isso estava completamente fora de coordenação. Mas eu estava confiante, porque eu sabia tornar os alunos fluentes. O que eu entregava era verdadeiro. Eu só precisava chegar até essas pessoas e fazer com que elas me ouvissem. O primeiro desafio foi transformar toda essa minha experiência como professor e como estudante de inglês em um método estruturado, que seguisse uma ordem lógica de conteúdos. Um método que pudesse ser aplicado por qualquer pessoa e que fosse flexível e ao mesmo tempo validado, que conseguisse tornar ela fluente em até um ano. Eu sabia que isso era possível. Mas, sinceramente, eu ainda não sabia se eu seria capaz de gerar esse tipo de resultado. Na primeira turma do cronograma dos fluentes, nós tivemos 1.500 alunos inscritos. Mas ainda tinha um problema. Será que esses alunos vão ficar fluentes mesmo? E foi aí que eu comecei a cair na síndrome do impostor. A internet está cheia de gurus, vendendo cursos e fazendo promessas milagrosas só para chamar a atenção das pessoas. Será que eu ia ser mais um deles? Será que meu método realmente tinha a capacidade de cumprir o que eu prometi? Bom, naquele momento, não tinha como saber ainda. Eu fiquei meses com aquela ansiedade esperando para ver o que ia acontecer. Até que começaram a chegar as mensagens. Mensagens de pessoas que estavam tentando há anos destravar o inglês e que finalmente conseguiram fazer isso graças ao método CDF. alguns alunos que moram no exterior chegaram a relatar que nem mesmo fora do Brasil eles tinham conseguido a evolução que eles conseguiram com o meu método. Os relatos vinham de todos os tipos de pessoas. Iniciantes, intermediários e até avançados no inglês. Pessoas que buscavam o inglês para trabalho, para viagens, para morar fora, para questões acadêmicas ou até mesmo por hobby. E nem tinha passado um ano por completo e as mensagens já estavam chegando. Uma após a outra. Era disso que eu precisava. Eu falei para você antes que eu acredito fortemente que no fim das contas o que importa é o resultado. É isso que valida um método. E agora eu sabia que eu não era uma farsa. Eu sabia que eu tinha em mãos uma ferramenta poderosa para tornar qualquer aluno fluente. E não importa se ele fosse iniciante ou avançado, tivesse uma meta profissional ou apenas por hobby. O método iria funcionar. E agora eu preciso ser sincero com você e dizer que nessa jornada nem tudo foram flores. Eu escolhi um caminho que eu sabia que seria difícil. E eu posso dizer com sinceridade que durante um bom tempo eu fui literalmente um filho distante, um namorado ausente e um amigo invisível. Eu não me orgulho de dizer isso, mas eu tinha que fazer o que precisava ser feito para isso dar certo e fazer com que mais pessoas descobrissem esse método. Depois que eu vi os resultados reais, eu tive certeza de que essa poderia ser a oportunidade da minha vida. Mas isso também me custou muitos sacrifícios. Me custou tempo com as pessoas que eu mais amo. Me custou dezenas e dezenas de finais de semana. Me custou a minha saúde mental. Mas eu sabia que haveria um preço. E eu estava disposto a pagar ele. E assim como eu enfrentei todas essas dificuldades uma vez, eu enfrentaria todas elas de novo. Porque eu acredito que o método CDF vai transformar a vida de milhares de pessoas. Eu cresci num meio onde eu era constantemente humilhado. Os escoteiros me ajudaram a ver que eu poderia ser eu mesmo, me levando a querer ser ator. Mas a ironia da história é que foi justamente com o professor de inglês que eu encontrei a realização de todas essas coisas. O inglês me deu tudo que eu tenho. E me libertou das inseguranças do meu passado. Por isso, me dói o coração ver as pessoas frustradas achando que não são inteligentes o suficiente para aprender. Eu nunca tive que ser inteligente o suficiente para falar inglês. Porque inglês é simples. Você só precisa praticar do jeito certo. E a coisa acontece. Eu aprendi inglês sozinho, sem sair do Brasil e sem gastar uma fortuna. Eu nunca fui o mais inteligente da sala. Nunca fui o mais bonito. Nunca fui o cara em que todos botam fé e dizem que vai ser alguém na vida. Eu só era o cara que gostava de jogar videogame. E mesmo sem saber, eu estava aplicando na minha própria vida aquilo que os nativos fazem para aprender inglês. Anos depois, eu confirmaria que esse método funciona. Ao tornar os meus próprios alunos fluentes, eu teria a confirmação de que não era um prodígio. Era só uma pessoa comum com posse de um método que funciona. Foi na junção da minha experiência com aquilo que tornou meus próprios alunos fluentes que nasceu o método CDF. O método que tem como objetivo de fazer falar inglês em um ano sem precisar sair do Brasil, sem ter que investir uma fortuna em cursos caros. E você vai poder aprender como eu fiz, sozinho, com aquilo que você tem em mãos. E não precisa ser com o videogame como eu fiz. Pode ser com as coisas que você já faz no seu dia a dia. Os vídeos que você vê, os podcasts que você ouve, as receitas que você gosta, os sites que você lê. Pode ser com qualquer coisa que faça parte do seu dia a dia e que você goste de fazer. O importante é que o princípio é sempre o mesmo. A imersão do idioma é o caminho para a fluência. E essa imersão você pode fazer em casa. O importante é que você se desapegue das técnicas e métodos engessados que você aprendeu a vida toda e que até agora não te tornaram fluente. Longe de mim, tirar a sua parcela de responsabilidade, que só você sabe qual é. Talvez você teve 10 anos de inglês na escola com métodos tradicionais e não aprendeu. Esses métodos não funcionaram para você. Eu não só estou convicto disso, como eu pago preço por dizer essas coisas. Já me disseram para não falar essas coisas porque seria difícil fechar parcerias com escolas depois. Mas sinceramente, eu literalmente não quero parceria com essas escolas que sugam a sua mensalidade por 5 anos e não te ensinam nada. E eu sei que existem boas escolas. E as boas escolas não vão se incomodar com o que eu digo aqui. As más escolas sim. Elas vão se incomodar. Elas vão querer manter distância do jeito que tem que ser. Porque eu serei fiel aos meus valores e eu serei fiel a você. O que eu quero ver é um exército de novos fluentes que entenderam que o inglês é simples e não precisa ser chato. E está chegando a hora de você fazer parte desse exército e entender isso também. E por isso, eu convido você a participar do Fluência Destravada. Junte-se a nós, aprenda inglês e mude a sua vida.